O tema que eu trouxe, ele vai, de certa forma, tocar bem de perto a atividade do advogado. Nós, que somos os chamados profissionais liberais, nós temos, na verdade, nas nossas costas, praticamente, o país. Nós que enfrentamos aqueles dilemas, aqueles problemas que parecem que não têm solução, e a gente, à noite, no horário do sono, nós estamos lá tentando ver se a gente acha uma brecha para poder resolver a situação do nosso cliente. A medicina é a mesma coisa. Eu, nos últimos 15 anos, eu tenho, na verdade, trabalhado nas duas áreas. Mas, evidente, com um pouquinho mais de força na área médica, por já estar há muito tempo. E eu tenho notado, realmente, que essas duas profissões, elas, no fundo, procuram resolver o sofrimento do outro. Parece que não, que tem a ver o médico e o advogado, mas eles estão sempre com alguém aflito, querendo alguma coisa para ontem, preocupado que resolva rápido aquilo, principalmente se ele acha que tem que ganhar alguma coisa, ou que a gente dê uma resposta rápida também, no caso de se livrar daquele problema. Então, nós vemos que nós trabalhamos, como profissionais, com um estado de ansiedade, de estresse muito alto. Então, nós temos visto isso e isso chama atenção. Por quê? Porque nós precisaríamos estar descansados para poder dormir bem. A gente não dorme por estar cansado. A gente desmaia quando está cansado, mas dormir mesmo, não. Aquele que fala, eu estava tão cansado que eu deitei e já dormi, isso não foi bem um sono. Um sono, para ser bom, ele precisa ter pelo menos 15 minutos de latência, ou seja, depois que você dormiu, você deitou e pensa em dormir, você precisa de uns 15 minutos. Aquele que dorme muito rápido, ele perdeu uma fase, que é a fase do pré-sono, onde o seu cérebro vai, de certa forma, diminuindo a atividade, passando a uma tranquilidade, e depois, então, inicia-se o sono. Então, nós, para dormirmos, devemos estar descansados. Principalmente a parte mental. O indivíduo muito atarefado, com muitas coisas na cabeça, não dorme. Inclusive, a gente até pensa que, se a pessoa está com uma atividade muito intensa à noite, ao chegar em casa, nunca deve ir para a cama. Deve fazer uma segunda atividade, que anule a primeira, para que ele faça uma terceira, que é dormir. Porque se ele está pensando num problema, e chega em casa e já vai deitar, ele continua pensando naquilo e vai levar, às vezes, a um insônia, a um problema. Então, muitas vezes, esse tempo que a pessoa ou vê um pouquinho de TV, ou lê alguma coisa, isso serve para ele tirar um pouco aquela ansiedade, aquele problema que estava atormentando até aquele momento. Então, nós vamos falar sobre a insônia, e eu vou passar alguns slides para a gente pensar sobre o assunto. Então, a primeira coisa, seria a gente pensar que a insônia, embora quase ninguém procure médico por insônia, é uma doença debilitante, e por vezes crônica, que afeta aproximadamente um terço da população. Então, nós temos que entre 30% e 35% da população sofre de insônia, pelo menos ocasionalmente. Então, é um processo que a gente poderia dizer que tem proporções epidêmicas. Epidêmicas significam aquelas doenças que atingem 20% ou mais da população. Quando uma gripe atinge 20%, está com epidemia de gripe aí. Então, a insônia é um processo praticamente epidêmico pela sua frequência na população. Dependendo do nicho de população, nós temos até mais de 50% daquele pessoal já com insônia. A insônia está associada com elevado custo para profissionais de saúde e de qualidade de vida. Hoje mesmo, ainda vendo alguma coisa sobre a insônia, eu vi um artigo do professor José Pastore, professor titular de economia da USP. Ele estava falando sobre o custo da insônia. Um economista, dizendo, e ele deu um número até, diz que nos Estados Unidos se gasta por ano, 92 bilhões de dólares com insônia. Entre custos diretos e indiretos. Ou seja, a insônia, praticamente em qualquer sociedade, ela é responsável pelo gasto de 1% do PIB. Então, é um processo que tem uma importância econômica, uma importância muito maior. Mas nós vamos falar aqui a importância para o indivíduo que, de certa forma, possa ter este problema. Procurando na revista OAB Online, de Santa Catarina, eu verifiquei, o estresse prolongado ataca o sistema imunológico? A pessoa se torna suscetível a uma gama de distúrbios psicossomáticos com diferentes formas de infecção, gripe, herpes, distúrbios gastrointestinais, aftagastritis, dermatológicos e musculares, dores nas costas, torcicolos. Além disso, o estresse crônico apresenta alta correlação com doenças cardiovasculares. Atuais campeãs mundiais em número de mortes. Além de interferir no diabetes e nos transtornos da tireoide. Isso que está falando aqui é o mesmo de insônia. Insônia traz tudo isso aqui. Até porque estresse e insônia praticamente está muito próximo. Pessoa estressada não dorme bem e vice-versa. Quem não dorme bem está estressado por várias razões. Geralmente a insônia, a pessoa até reconhece aquele insônia. Ele tem os olhos meio fechados, com o aumento da circulação na esclerótica. Ele apresenta muitas vezes um olhar com uma mancha escura em volta dos olhos. Quem não dorme bem, a circulação não se faz normal, porque há uma contração muscular e leva às vezes a aparecer mesmo essas sufusões, essas alterações de cores na área periocular. Então o indivíduo de insônia, ele tem um olhar que ele fica semi-aberto. Ele não consegue ficar de olhos muito abertos, mas não consegue também fechar os olhos. Ele fica numa posição intermediária. Não fecha os olhos porque não consegue mesmo dormir. e também não fica aberto porque não aguenta. Está com um processo muscular aí muito intenso. Eu já disse para vocês que a insônia ataca no mínimo um em cada quatro, no mínimo um terço da população. Mas apenas um em cada quatro fala de seu problema quando vai ao médico. Geralmente a pessoa está com insônia, mas ela vai para o gastrite. Chega no médico, faz o exame, endoscopia, etc. E pede medicação para gastrite. Mas isso às vezes é apenas um sintoma de quem tem insônia. Mas eles não falam de insônia. Dificilmente a pessoa, ela tenta resolver o seu problema de insônia com medidas caseiras. E talvez o que é mais fácil em casa, uma boa parte da casa dos brasileiros, é o álcool. Então a pessoa fala, se eu tomar uma dose, eu relaxo e durmo. Mas sabe-se que o álcool piora a insônia. Até porque álcool, ele dura muito pouco no organismo. A metabolização do álcool se dá em três horas. Então a pessoa relaxa, dorme, mas daí três horas já acordou e vai, talvez ficar pior do que se não tivesse dormido pelo álcool. E ele mantém a insônia. Então esses jeitos caseiros, de uma maneira geral, para a insônia não se consegue resolver muito bem. Uma outra causa frequente é o uso de medicação por conta própria. Vai na farmácia, fala, não tem nada fraquinho para a insônia. Ou se não, forte para a insônia. E começa a tomar uma medicação que não resolve a causa da insônia. Eu às vezes penso até que seria uma pessoa que está se afogando e que está gritando por socorro, que é a insônia, e você vai lá e afunda mais que para de gritar o socorro. Então, quando você dá um calmante, muitas vezes você está só abafando o pedido de socorro, que é ter insônia. Funciona da mesma forma que a pessoa que tem ronco. Que a pessoa põe alguma coisa na boca para não roncar mais. Não ronca mesmo, mas também morre. Então, a mesma coisa acontece com a insônia. Não se trata a insônia com remédios indiscriminados. Porque são várias origens diferentes de causas. Então, quando você dá uma medicação no calmante, muitas vezes você está piorando a doença que está causando insônia. Isso é comum em pessoas que têm apneia do sono. Está acordando porque tem apneia. toma um calmante para ver se resolve a insônia e piora mais a apneia. Essa pessoa pode nem bem acordar, mas ela vai piorar muito a apneia. Por quê? Porque o relaxante, o calmante, piora a apneia. Que é a pausa respiratória que nós vamos falar um pouquinho. Então, é muito importante levar em consideração que a insônia deve ser tratada como um problema médico. Não que o tratamento em si deva ser com remédios, que essa é uma outra confusão que se faz. 80%, 85% das insônia se tratam sem medicação. Quando que se usa a medicação? Quando o quadro é muito agudo. Eu vou dar remédio para um dia, dois, mas se eu tiver já que dá por muito tempo ou se a pessoa já sofre por muito tempo, a medicação geralmente é o último que pode ajudar esta pessoa. Então, é muito importante que nem sempre o médico tem que receitar e quase nunca tem que receitar remédios. Mas ele tem que achar a causa. Pelo menos verificar a causa mais frequente, o que ele pode afastar de problemas graves. É claro que quando se fala em insônia, não é tudo igual. Tem pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono. Aquela pessoa que deita às 11 horas e vai dormir 2 da manhã. Uma dificuldade para iniciar. E nesses casos, eu tenho que diferenciá-la de alguém que tenha um atraso de fase de sono. Porque principalmente os jovens, eles se deixarem, eles vão dormir 3, 4 da manhã. Mas eles vão acordar 2 da tarde. Não é insônia. Insônia é aquele que vai dormir, não consegue, só dorme as duas, e quando é 5, 6 da manhã já está acordando. Isso é insônia. Porque para ter insônia, é preciso que o tempo de sono esteja diminuído. se ele dorme tarde, acordar tarde, ele simplesmente mudou o horário de dormir, mas não teve a chamada insônia. Tem pessoas também que dormem rápido, mas acordam no meio da noite e não conseguem mais dormir. esse é um tipo de insônia meio específico. Por quê? Porque quem tem esse padrão, normalmente está se falando em depressão. Ou seja, em estresse. Porque depressão e estresse, em muitas ocasiões, são termos sinônimos. Então aquela pessoa que dorme rápido, mas acorda depois de 3, 4 horas e não consegue mais dormir, ou demora para voltar a dormir, nós estamos pensando em depressão. É claro que outras doenças podem acontecer, mas a mais comum é a depressão e geralmente precisam de tratamentos específicos para isso. Na verdade, o que leva a pessoa a acordar no meio da noite não tem nem importância qual seja. Pode ser um barulho, alguma coisa assim. Mas o que não o deixa voltar a dormir é depressão. Então a pessoa acorda por um barulho, mas se acordou no meio da noite tem dificuldade para voltar a dormir, se pensa então em quadro de depressão. Mas uma boa parte das pessoas que acabam queixando de insônia, eles não demoram para dormir, eles não acordam no meio da noite, mas tem um sono de má qualidade. Eles sentem que não dormiram bem. Por quê? Porque eles não estão se sentindo bem no dia seguinte. É um sono de má qualidade. Isso também é um tipo de insônia. O que nós precisamos é verificar se nós conseguimos achar o que é que está causando a má qualidade. porque existe uma gama de fatores e as coisas importantes que estão levando a isso. Então, esse não ter dormido bem é o que se chama insônia. Na verdade, insônia é uma percepção de que não dormiu bem. Eu não posso dizer de alguém que não está dormindo que ele esteja com insônia. Mas ele pode me dizer que ele sente que está com insônia porque ele quer dormir, tem cama, tudo, mas não consegue. Porque muitas vezes, um bombeiro ou um médico que está de plantão, ele não vai dormir nada à noite, mas não é insônia. Porque ele não podia dormir. A insônia se dá quando a pessoa quer e pode dormir e não consegue. Então, nós estamos falando de insônia nesse sentido. Geralmente, quem tem insônia durante o dia tem um mal-estar físico e mental. O corpo está dolorido, está cansado e a mente está cansada. Geralmente, a pessoa não consegue se concentrar bem, não consegue se sentir bem fazendo as coisas, não consegue estar feliz, sorrir, porque isso foi afetado pela insônia. e isso gera um impacto no seu desenvolvimento cognitivo, na sua criação e também no desempenho, seja motor, seja intelectual. Então, a insônia, ela pode levar a questões sérias. Um desses graves acidentes que ocorreram, que foi da Challenger, o estudo daquela companhia dos Estados Unidos que estuda os desastres, comprovou que o problema foi o chefe da missão em terra que estava com um problema de insônia e ele, por não dormir bem, ele não conseguiu diferenciar duas questões cruciais que ele tinha. Uma é que o presidente dos Estados Unidos queria que a Challenger fosse lançada no dia 4 de julho, que foi lançada. E outra é que a nave estava com o problema, o foguete, que ele não deveria ter deixado sair da terra e ele não conseguiu fazer a diferença entre essas duas coisas. Obedecer a uma ordem presidencial e uma questão que era que ele deveria não ter deixado, deveria ter abortado o lançamento. E ele, por não ter a capacidade de discernir e nem o caso foi relacionado a distúrbios de sono, levou a um acidente dos mais graves possíveis. E não só esse, como vários outros graves acidentes tiveram relacionados com distúrbios de sono, principalmente pessoas que não dormiram bem por alguma razão. eu já disse que um terço da população apresenta queixas de insônia e pelo menos 50% consideram o problema como grave. Acho que isso está prejudicando. Geralmente pessoas que têm outras doenças, principalmente essas doenças clínicas, cardíacas, renais ou outra doença, a prevalência sobe para 50% dessas pessoas. Ou seja, você ter uma outra doença crônica aumenta o risco de ter insônia. E a insônia piora essa doença crônica com certeza. as mulheres de uma maneira geral têm mais insônia que os homens. Os homens aprontam durante o dia, chegam em casa, contam para as mulheres, elas não dormem e eles dormem. Então eles fazem, contam e não dormem. Então as mulheres têm mais insônia. Mas principalmente após a menopausa, o hormônio feminino, progesterona, ele protege a mulher contra a insônia. mas depois da menopausa, então ele perde a proteção e há um aumento significante de insônia em mulheres. Evidente que a idade aumenta a insônia. A gente tem que jovem tem muito aumento de sono. E pessoas mais velhas após 60 anos, nós temos um aumento nesta frequência. E isso tem importância para se tratar com uma população mais idosa. Tem um aumento de frequência de insônia. Qual o impacto da insônia, principalmente na qualidade de vida? O que já foi estudado é que a insônia ela associa de forma independente a piora da qualidade de vida em diversos domínios, especialmente no que se refere à saúde mental, à vitalidade, à percepção geral de saúde, mesmo após sopesar após a presença das comorbidades. Ou seja, a pessoa tem duas doenças. Se eu tiro o peso que tem a outra doença, mesmo assim, o fato de apresentar insônia piora a sua qualidade de vida. Isto é o que tem sido estudado, praticamente o mundo todo concorda com isso. Aqui nós teríamos, neste gráfico, nós temos que essa parte interna que está mais com traços, seriam pessoas que dormem bem. Então, eles têm pouco afetação na função física, na função mental, na área emocional, na área social, na vitalidade, na saúde em geral, em dores musculares. Quem tem uma insônia leve, ou mais menor, vai ter uma piora desses parâmetros. E no último que está em volta, nós temos aquela pessoa com uma insônia severa, que tem uma piora em todos esses domínios da qualidade de vida. Então, há uma prova concreta que a insônia piora a qualidade de vida, e quanto piora a insônia, piora a qualidade de vida. Então, muito importante que as pessoas muitas vezes até alegam outras questões para o problema da sua qualidade de vida, mas muitas vezes a própria insônia que está sendo gerada por sua insatisfação é um fator agravante da qualidade de vida muito importante, que nós vamos falar nesses próximos minutos. Então, se a gente fosse pensar, pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono entre os insônios, nós teríamos em torno de 35%, é o que mais causa. Pessoal, não consigo dormir, mas pessoas que têm dificuldade para manter o sono, o que acorda durante a noite pela insônia, chega a 25%, que é mais ou menos a frequência ou a prevalência da depressão na população. Depois, nós teríamos pessoas que acordam cedo demais, 25%, e combinações desses fatores em torno de 15%, pessoas que têm dificuldade para iniciar e manter o sono, etc. Então, nós temos aqui um gráfico que, de certa forma, entender, nesta linha reta em cima, nós temos que a pessoa demora para iniciar o sono. Então, se a gente pudesse verificar, aquela primeira linha, seria a demora que a pessoa tem para iniciar o sono. Então, nós temos que, nesta primeira linha, a demora de iniciar o sono é um sono inicial. Depois que a pessoa dorme, ela vai, na verdade, conseguir fazer o seu sono. Quanto mais baixo, aqui é mais profundidade do sono, e aquilo que está em roxo seria o sono REM, quando a pessoa está sonhando. Então, pessoas que... Então, nós temos... Não tem problema. Esse é um gráfico, chama hipnograma. Você coloca na primeira linha, lá em cima, quando está acordado. Você vê que essa pessoa acorda a noite toda. E à medida que desce, aqui para a parte do 4, o livro do 4, é o sono mais profundo. Então, pessoas que têm insônia, elas demoram, às vezes, para iniciar o sono, e depois conseguem dormir, até razoavelmente. só que não têm os ciclos naturais do sono. Uma noite de 6 horas, a gente tem 4 ciclos. Este aqui, na verdade, tem 2 ciclos só. Um primeiro e um segundo, que já não é tão bom. Esse caso aqui, a pessoa dorme rápido, só que ela acorda depois de algum tempo, e acordou aqui duas vezes e demorou para voltar a dormir. Então, há insônia de manutenção. geralmente, nós estamos pensando em depressão, ou alguma doença que afetou o seu sono durante a noite. Então, esse é uma insônia de manutenção. E num terceiro gráfico, a pessoa dormiu até rápido, teve os períodos de sono, e depois, ela despertou muito rápido. E por isso, nós chamamos que é um despertar precoce. Também se relaciona com depressão. Esta pessoa que tem esse quadro, geralmente, acorda antes da hora e perde a hora. Aquela pessoa que acordou quatro da manhã e não conseguiu chegar às oito no trabalho, geralmente, está se pensando em depressão. Porque a pessoa acorda, mas não sai da cama. Ela fica tentando ver se dorme mais um pouquinho, porque não conseguiu, e acaba perdendo, às vezes, o seu horário. Então, despertar precoce tem uma importância em alguns casos de insônia. A gente poderia diferenciar insônia em insônia que dura menos de um mês e insônia com mais de um mês. Insônia que dura menos de um mês, nós chamamos de insônia aguda, que é o mais comum. A pessoa fica três, quatro, cinco dias não dormindo bem e acaba depois voltando a dormir com um chazinho ou alguma coisa. geralmente acontece após falecimento, demissão, separação, viagem, prévia celular, mudança de horário de sono, mudança de emprego. Isso leva, às vezes, uma insônia que é uma insônia transitória e ela dura menos de um mês. Essa insônia, ela pode melhorar tanto com medicamento como, às vezes, só com uma observação de que aquilo é passageiro e resolveu. mas uma porcentagem desses que iniciaram com essa insônia vão manter a insônia por mais de um mês e aí a insônia se torna crônica e a insônia crônica já não responde bem a medicamentos. Ela tem outros tipos de tratamentos geralmente não medicamentosos. Essa insônia crônica é a que prejudica mais porque nesse tempo ela prejudica essas funções sociais a nossa parte clínica quem tem insônia tem mais doenças do que quem não tem insônia. Que sintomas a pessoa tem para que a gente fala que está com insônia? Então nós temos um sono agitado superficial aquela pessoa fala olha eu dormi mas qualquer coisa eu acordo eu tenho um sono superficial. desperta muito durante a noite aumento despertar percebe que dormiu mal percebe olha eu acho que eu dormi péssimo essa noite não sei o que foi mas não dormi bem ela percebe isso aí. Ela tem manifestações autonômicas geralmente tem sudorese calor frio a pessoa sente alguma alteração às vezes um ataque cardia durante o sono e geralmente quem tem insônia é quem mais gosta de dormir pensa o dia todo em dormir quem tem muito sono geralmente não quer dormir poxa esse sono meio acaba eu só durmo mas quem tem insônia é aquele que mais gosta de dormir existe de certa forma uma uma questão que é que das poucas coisas no mundo que quanto mais a gente quer menos a gente tem é sono quanto mais eu quero dormir menos eu vou dormir eu preciso estar tranquilo e muitas vezes até dizendo não posso dormir para que a gente durma mas se eu falo assim amanhã eu tenho que levantar cedo preciso dormir cedo falei a palavra ruim vai me atrapalhar eu tenho que falar não tem problema vou dormir no meu horário tranquilo porque o sono não ele recebe muita influência da ansiedade que a gente tem e isso leva a pessoa geralmente quanto mais se preocupa pior fica em termos de sono alguns tipos de insônia são assim particulares e peculiares porque a pessoa não dorme bem na sua cama mas em camas alheias ou fora da sua casa dorme muito bem vai para a praia lá dormiu super bem vai acampar no meio de mosquitos dorme super bem mas na sua cama com ar condicionado e tudo não dorme isso é um tipo de insônia chamada condicionada ela se condiciona também aos fatores da casa a pessoa olha lá na parede e está o retrato de alguém que está ali por necessidade não porque a pessoa queira ela já fala hoje eu não vou dormir e não dorme mesmo então essa relação desse tipo de insônia é bastante comum que a pessoa dorme vai viajar dorme bem chega em casa não dorme então essa é o normal de uma pessoa que dorme bem é não dormir bem em outros ambientes pessoa estranha aquele que tem insônia esse tipo de insônia dorme bem naquele no meu laboratório de sono que eu mantive durante 20 anos muitas pessoas pediam a marca do colchão e ela queria comprar aquele colchão que tinha na clínica mas não era o colchão é que lá dormiam com todos os fios possíveis dormiam bem mas na sua casa não dormiam porque isso é comum num tipo de insônia então e esse também muitas vezes leva uma confusão do paciente e do médico que faz a polisonografia que é o exame de sono e dá normal e vira aquela confusão porque a pessoa fala mas você veio aqui que não dormiu e dormiu bem e a pessoa olha eu não sei o que aconteceu mas eu dormi não o senhor não deve ter insônia o senhor dormiu bem não o correto é dizer você tem uma insônia em que na sua casa não dorme e aqui você dorme porque a gente tem que acreditar nos pacientes o paciente deve falar a verdade e o médico ele só pode acreditar no paciente se ele não acreditar confusão que sintomas a pessoa tem durante o dia geralmente quem tem insônia se sente cansaço uma fadiga uma tensão o dia todo diminui o seu rendimento cognitivo a pessoa não consegue pensar direito sintomas leves de depressão durante o dia de ansiedade a pessoa está se preocupando com o sono desde manhã quem tem insônia verdadeira não tem sono durante o dia e quem tem pseudo insônia ou seja insônia secundária tem sono durante o dia a gente chama que aquele que não tem sono à noite não tem sono durante o dia de insônia verdadeira e aquele que à noite não dorme e que durante o dia dorme ou morre de sono consegue dormir e se deixar que ele tem uma pseudo insônia ou uma insônia secundária isso é uma diferença importante para a gente geralmente geralmente quem não dorme tem sintomas e um dos sintomas mais importantes é o mau humor se a pessoa não dormiu o humor geralmente cai muito então o humor o nosso humor depende muito de ter dormido bem há uma irritabilidade uma certa desatenção desatenção erros a pessoa comete mais erros vai fazer a petição sai um monte de coisas lá que a pessoa precisa corrigir por quê? porque a pessoa não está mais com aquela atenção há uma diminuição da concentração e memória a pessoa fica com o raciocínio e com os reflexos lentos geralmente a pessoa mesmo em provas de agilidade física quem não dorme bem tem uma piora desse reflexo isso aumenta o número de acidentes com veículos com máquinas etc nas causas de insônia a gente tem que pensar primeiramente isso aqui é mundial em tantos tornos psiquiátricos é claro que nós não estamos falando aqui em nenhuma psicose não não é nada psiquiátrico de internação como se fala é ansiedade e depressão que é muito comum na população transtorno psiquiátrico são isso 40 a 45% dos casos estão nesse bloco a insônia primária mesmo aquela condicionada ela está em 10 a 30% dos casos só geralmente o maior contingente é de transtorno psiquiátrico doenças clínicas e mesmo doenças do sono corresponde até 25% doença clínica ou doença cardiológica pulmonar hepática renal ou uma uma doença de sono apneia pernas inquietas algumas doenças que levam a não dormir bem mas tem um contingente que não é tão pequeno até 15% de pessoas que tem alterações de horários de sono ela modificou seu horário e depois não consegue dormir mais nem no horário que ela modificou nem no motorário isso é comum em quem trabalha em turno pessoas que trabalharam à noite passam durante o dia o que eu estava dizendo transtorno psiquiátrico depressão a chamada distimia é a síndrome do mau humor aquela pessoa que está sempre chateada com alguma coisa no trânsito se falou alguma coisa ela fica muito irritada isso se chama distimia é uma depressão muito leve que a pessoa não está aí com nenhum problema maior de depressão mas sente que o seu humor seu comportamento não está legal o afeto está um pouco alterado ansiedade dependência química de várias substâncias listas e listas podem levar a esses problemas que eu disse para vocês nesse caso a pessoa principalmente com depressão ela acorda muito cedo com melancolia acorda achando que não vai dar nada certo naquele dia esse é comum as doenças de sono que afetam eu disse para vocês pessoas com ronco e apneias podem ter sintomas de insônia no início é claro que à medida que a apneia aumenta aí a pessoa dorme até em cima de pregos por quê? porque dá uma privação de sono pessoas com movimentos durante a noite também levam a esses distúrbios as pernas inquietas que nós vamos falar logo em seguida e pessoas com mais gênero de sono que mudam muito de horário tomam café a qualquer hora e isso leva a causas de insônia também o ronco que a gente falou é muito importante porque as pessoas geralmente falam assim eu só ronco quando bebo ou eu só ronco quando durmo de barriga para cima em qualquer que seja posição ou estado ronco é doença ronco é uma semi-obstrução da via aérea a pessoa que ronca ela está já com um problema chamado ronco se com o ronco acorda o outro esse ronco é chamado simples se a mesma pessoa que ronca acorda esse ronco já não é mais ronco isso é uma doença grave que chama hiperresistência que é tão grave quanto a apneia geralmente as pessoas que apresentam ronco principalmente ligados a despertares tem associação com hipertensão arterial aumento de risco cardio e neurovascular isso é importante tem muita gente que aos 30 anos 35 apresenta uma leve hipertensão toma até remédio para hipertensão e não vai ver qual a causa da hipertensão ou se vai o médico falar isso aí é hipertensão essencial e não faz o exame para detectar se tem apneia e apneia é a maior causa da hipertensão secundária e talvez a maior da chamada essencial que é aquela que você não acha doença para causar por quê? porque ninguém faz exame de sono até porque é difícil cada exame dura uma noite então nós temos talvez no Brasil 50 milhões de pessoas necessitando de exame de sono e por noite talvez se faça no Brasil 200 você imagina quantos anos vai se demorar para examinar todo mundo não tem recentemente teve uma norma do CONTRAN para fazer polisonografia naqueles motoristas que tem um distúrbio de sono é impossível teriam que fazer em 8 milhões de brasileiros que é impossível também então nós não temos ainda como fazer porque o exame é um pouco demorado um pouco complicado etc mas é muito comum hipertensão arterial e ronco e apneia apneia de sono é claro que vocês hoje todo mundo já sabe mas são pausas da respiração que duram entre 10 segundos e 2 minutos tem pessoas que passam até mais de 2 minutos sem respirar e se a gente tentar parar de respirar voluntariamente nós simples mortais nós duramos 30 40 segundos no máximo mais que isso você já se sente um pouco mal o máximo que se tem é a chamada apneia do mergulhador que o recorde mundial são 6 minutos e meio mas isso aí tem levado acho que recentemente duas semanas atrás teve um acho que um cadete alguma coisa no Rio de Janeiro que fazendo um teste de apneia morreu é um perigo apneia mata mesmo então apneia mata mata na hora da apneia e mata nas suas consequências que é hipertensão arterial infarto e derrame cerebral não precisa mais que isso não precisa mais nada deu três coisas que matam e está muito associada a diabetes hoje já se sabe que doença do sono são meio caminho para diabetes então geralmente quem tem apneia não tem uma pausa tem inúmeras dezenas centenas centenas de pausas numa noite chega a 500 700 800 paradas de respiração numa noite só isso dura 20 anos 30 anos isso vai comendo a pessoa aos poucos a sua parte respiratória circulatória vai inflamando quando tem apneia o grande problema é que leva a uma inflamação das artérias que estão hoje bem estudadas já e isso leva a aumento da trombose das embolias e das questões ligadas a isso então é uma doença séria geralmente quem tem ronco e sono durante o dia pode colocar apneia como primeira hipótese é difícil não ser quem tem apneia acaba tendo às vezes dor de cabeça pela manhã uma depressão leve insônia às vezes hipertensão e as complicações que eu já disse se você examinar pessoas que já tomam remédio para coração esses preventivos geralmente para colesterol etc você acha uma boa porcentagem de pessoas com apneia a chamada pernas inquietas ao contrário do que se pensa não são pessoas que ficam batendo as pernas isso chama catizia às vezes ele está parado e mexendo a perna não é o parque isso também pode movimentar a perna inquieta é uma dificuldade para iniciar o sono geralmente porque a pessoa tem uma necessidade de movimentar a perna porque se ela não movimentar ela sente muito mal a perna começa a ficar formigando com dores uma sensação de gelo na perna que a pessoa não resiste a não se mexer e quando ela mexe ou seja ela levanta e anda melhora tudo aí à medida que ela normalmente vai dormir tentar dormir volta todo o problema então a perna inquieta dificulta o sono porque a pessoa não pode ficar em repouso ela piora com repouso e melhora andando tem pessoas que ficam marchando do lado da cama para ver se melhora o quadro melhora só que a hora que repousa isso tem 10 a 15% da população tem isso é muito comum e pouquíssimas vão ao médico falar sobre isso se for mulher geralmente pensa que é varizes fome pensa que é neuropatia e outras coisas mas perna inquieta e é uma doença que quem tem se sente muito mal a qualidade do dia e da noite da pessoa é muito ruim geralmente pessoas que tem pernas inquietas antes de dormir quando conseguem dormir vão ter os movimentos periódicos das pernas então a noite fica repuxando dando chute etc que é uma doença também no sono então os movimentos geralmente são repetitivos e a pessoa tem 300 500 movimentos durante uma noite e cada vez que tem ela desperta levemente que ela não sabe que despertou só que ela está cansada sono ruim foi um sono ruim então isso faz o diagnóstico de movimentos só que precisa fazer polisonografia para se confirmar a doença pessoas com problemas de horários pessoas que viajam muito mudam muito de fuso então geralmente apresenta problemas de sono por mudança de fuso horário geralmente quando você vai viajar é sempre bom ir em direção ao oeste não nunca em direção ao leste a medida que você vai em direção ao leste você piora o seu problema de sono então para si para o Japão é melhor ir para o São Francisco o pessoal que faz como agora recentemente se foi pela Grécia não é uma boa coisa por quê? porque isso aumenta o distúrbio de fuso horário porque nós já estamos defasados para o lado da Europa em 4, 5 horas a medida que você vai aumentando isso você fica com uma chamada síndrome do jet lag que é questão do fuso dor de estômago mal estar dor de cabeça insônia ligada a esse problema trabalhador em turno é considerado doença então quem trabalha em turno já tem uma doença que chama trabalho em turno com as possibilidades até não sei aí os trabalhistas podem até pedir uma certa indenização depois porque hoje na área por exemplo de plantões o MEC já não aceita mais que a pessoa dê mais que 12 24 horas de plantão por semana antigamente se dava não sei quantas horas de vida morava em hospital hoje é proibido isso porque isso piora muito a saúde da pessoa os adolescentes demoram para dormir e dormem até mais tarde todo mundo sabe disso e os idosos dormem muito cedo e acordam muito cedo quando você pode dormir cedo e acordar cedo ótimo o duro é aquele que está trabalhando à noite e tem sono cedo quando ele está trabalhando ele está morrendo de sono quando ele chega em casa para dormir ele não tem sono então isso essas defasagens com doenças realmente é que levam a problemas uma época num programa de TV o apresentador me perguntou olha eu deito sempre depois das 4 e acordo lá pelas 2 eu estou com problema de sono não porque você pode deitar às 4 e acordar às 2 da tarde mas a maioria dos brasileiros não tem condições de acordar às 2 da tarde todo dia então estão com doença porque não tem sono à noite e durante o dia não pode dormir porque tem que trabalhar então a doença às vezes depende se a pessoa tem condições mas aquele que trabalha numa boate e não tem sono à noite ótimo ele dorme durante o dia está bom mas se ele trabalha durante o dia é um problema para nós não tem muito problema sono irregular pessoas que dormem a cada dia num horário daí um tempo elas já não tem mais hora para dormir dormir é hábito tem que dormir sempre no mesmo horário leva-se também à privação de sono à pressão social pressão do trabalho a um conflito entre a necessidade de completar as tarefas e obter um sono suficiente expectativa de poder realizar cada vez mais atividades em um dia que nós chamamos isso de eficiência quero realizar mais coisas isso coloca o sono em segundo plano e com o tempo esse vai ser o problema maior da pessoa aquela pessoa que está estudando para um concurso e trabalhando não vai dormir todo dia muito tarde acorda cedo etc está com eficiência ótima mas se ela não passar rápido no concurso depois de alguns anos não passa mais porque aí já está de certa forma degenerada a parte de memória etc é incrível que uma vez eu fui convidado até para participar de uma aula no curso do Damasio que era para candidatos à magistratura e não era uma aula de direito civil e nem penal era uma aula de sono para que os que estavam fazendo o cursinho lá pudesse entender como eles deveriam dormir para ver se melhoravam o seu aprendizado e a sua memória coisa até interessante uma aula para pessoas que estavam lá que era uma aula para eles aprenderem os problemas de sono porque quem quer aprender tem que dormir e sonhar outras causas outras causas comuns de privação de sono é a dor pessoas que tem fibromialgia essas doenças não dormem bem doenças pulmonares cardíacas renais já disse da apneia do sono as pernas inquietas e depressão não são coisas comuns que levam a pessoa a não dormir bem o café café é uma ótima coisa tomada de manhã até 14 horas depois disso o café dura 9 horas 8 a 9 horas depois que se bebe então a pessoa que toma café à tarde à noitinha geralmente pode até dormir mas vai ser um sono de pior qualidade então o uso de café chá pode piorar chocolate embora o chocolate quente seja até usado para dormir o chocolate tem cafeína ele piora o sono ele melhora um leitinho quente porque aí tem melatonina ele vai dormir cigarro o álcool que eu já disse para vocês e medicamentos o remédio só tem dois tipos uns que ajudam no sono e uns que pioram no sono então a pessoa está tomando um remédio seja para o que for uma alergia um corticoide isso piora o sono antibióticos não são comuns beta-bloqueador que se usa muito para questões de pressão arterial pioram muito o sono o que faria com que a gente durma o que determina a gente ter sono então a quantidade de sono que a gente já teve é o que vai determinar quanto que a gente vai dormir se você passa uma noite sem dormir é provável que no outro dia você consiga dormir o horário do dia nós temos dois horários durante as 24 horas que a gente deve dormir são chamadas janelas do sono é o horário das 11h às 7h da manhã e um horário que vai da 1h às 4h da tarde janela maior janela melhor e nós temos dois horários que nós não podemos dormir são chamados portais do sono que vai das 8h da manhã até 1h da tarde e das 4h da tarde até 9h da noite se eu dormir nesses horários eu quebro o relógio biológico então se eu quero ter meu relógio biológico me ajudando a dormir em horário eu não devo dormir nesses horários porque eles são eles modificam o relógio biológico nós temos o fator genético tem pessoas que não dormem cedo por fator genético já está bem estudado disse de outros medicamentos que podem afetar o sono antidepressivos antihipertensivos os antidepressivos são ótimos para alguns casos mas eles podem tirar o sono o próprio ambiente sono não gosta de luz dormir com luz acesa geralmente piora o sono porque não deixa fabricar melatonina a melatonina vem da serotonina e ela para ser produzida é preciso que esteja no escuro senão ela não produz temperatura a postura na cama geralmente tem posições melhores para dormir geralmente a pessoa deve dormir a posição mais que resolve mais para o lado de sono é um decúlto lateral direito e geralmente com um travesseiro entre a perna por quê? porque o joelho encostando no outro ele muitas vezes chega até a incomodar e a pessoa acorda e a articulação do quadril também afeta quando a pessoa tem uma perna próxima da outra então é muito importante e uma às vezes também um travesseiro para a pessoa colocar as mãos por quê? porque nunca se deve ser o pescoço da mulher ou o pescoço do marido um travesseiro em que ela possa segurar para não ter problemas também de circulação nos braços que piora o sono a pessoa acaba acordando já disse que os jovens dormem mais e os idosos dormem menos as mulheres de uma maneira geral sofrem mais com problemas de sono que os homens exceto em uma doença que é a apneia e o ronco então nesse lado os homens são campeões quanto às complicações da insônia que na verdade é o motivo dessa aula nós devemos falar que a redução da qualidade de vida é o que mais chama atenção quem não dorme bem não funciona bem geralmente aumenta de peso aumenta ansiedade e depressão há uma perda de memória e concentração e aumenta os acidentes com veículo esses são geralmente os fundamentos das complicações de quem não dorme bem e de quem tem insônia o que é qualidade de vida é a percepção da posição da pessoa frente às coisas que se tem você vai a algum lugar se sentindo bem você faz alguma coisa se sentindo bem a sua percepção de estar bem então isso normalmente é o que se faz principalmente frente aos objetivos as suas expectativas as suas preocupações então à medida que você se posta bem você pode dizer que você está com uma qualidade de vida boa geralmente o Bollinger ele fala que é a percepção do indivíduo seus sentimentos e comportamentos relacionados com seu funcionamento diário incluindo mas não se limitando a sua condição de saúde e as intervenções médicas então isso é a qualidade de vida existe domínios da qualidade de vida nós temos um domínio físico que é dor e desconforto energia e fadiga sono e repouso isso tem tudo a ver com a insônia isso está pela organização mundial de saúde como fatos fundamentais da qualidade de vida o domínio psicológico nós temos também sentimentos positivos mas pensar aprender memória concentração que são diretamente afetados pela insônia no nível de independência nós temos atividade da vida cotidiana diária a dependência de medicamentos tratamentos e a capacidade de trabalho que a insônia afeta de uma maneira bem importante a qualidade de vida e relações sociais quem tem insônia não tem muita relação interpessoal a pessoa evita as pessoas ela não quer conversa ela não quer fazer amizades isso tem uma importância na qualidade de vida valoriza-se na qualidade de vida a satisfação a qualidade de relacionamentos realização pessoal percepção de bem-estar e outras que estão ligados a ter uma boa noite de sono alguns acham até que se mede o sucesso de alguém pelo nível de satisfação do seu sono quem dorme bem tem sucesso quem não dorme bem sofre para ter sucesso é claro que pode ter mas é mais difícil a qualidade de vida e a saúde então nós temos que geralmente há o impacto do estado de saúde sobre a capacidade do indivíduo viver plenamente então a pessoa que não está dormindo bem ela não sente bem durante o dia e não tem uma capacidade plena de viver o seu cotidiano a insônia muitos trabalhos já foram feitos e estava falando do professor José Pastor que disse sobre o custo e esse custo uma pessoa que tem insônia perde em média 28 dias por ano de trabalho média de quem tem insônia então o sono ele durante o sono o nosso organismo realiza processos metabólicos necessários para o nosso bem estar o descanso físico e mental quando não ocorre da forma devida causa irritabilidade desce de atenção desce de coordenação motora além de diminuição da resistência as pessoas que não dormem bem tem mais doenças mais gripe todo mundo fala se começa a não dormir começa a ter mais gripe tem mais viroses e geralmente quem sofre de insônia não consegue produzir as mais simples atividades diárias prejudicando principalmente desempenho no trabalho eu já tinha mostrado este então agora que nós já vimos aqueles domínios a gente pode ver que a insônia ela causa uma alteração em todos os domínios da qualidade de vida então pessoas que não tem insônia em todos os domínios físico mental social relacionamento de todos estão afetados pela insônia e isto é linear na verdade quanto mais insônia menor a qualidade de vida por isso muitas vezes procurar o auxílio uma solução para o problema geralmente quem não dorme bem lendo o que a gente já falou apresenta algumas características que são às vezes fatais existe um um fenômeno de quem não dorme bem que chama microsono que é dormir de olhos abertos e realizando uma atividade então a pessoa está dirigindo dorme de olhos abertos continua dirigindo isso é muito frequente aquela pessoa que tinha um marcador por exemplo detran ela passava em frente ali do detran antigo e ela não lembra que passou em frente do detran mas eu passei ou não passei ou esquece a rua que tinha que entrar quando veja passou esses são microsonos que levam a um automatismo a pessoa está dormindo está fazendo uma atividade automática como se fosse um sonâmbulo só que num estado de plena atividade isso pode acontecer no trânsito pode durante o seu trabalho diário principalmente nessas atividades um pouco mais automáticas a pessoa pode ter isso isso é causador de vários problemas principalmente o que se chama mais a intenção de acidente de tráfego já disse da irritabilidade a socialização e o humor ficam diminuídos há um desempenho motor reduzido geralmente a pessoa tem a habilidade de concentrar mais baixa a pessoa não consegue concentrar ela tudo que tem perto está incomodando porque ela está com essa capacidade diminuída a habilidade de lidar com questões complexas alteradas aquela pessoa que se vê um negócio que é meio complicado a pessoa mas foi aqui fez isso a pessoa para aí vamos começar tudo de novo o que aconteceu mesmo a pessoa não consegue pegar todos os elementos para resolver o problema geralmente a tomada de decisão de quem tem insônia de quem não dorme bem é ruim a pessoa faz a pior hipótese tem três coisas para fazer duas dão certo uma dá errado ele faz a que dá errado essa tomada de decisão é ruim a pessoa não tem os elementos automáticos da tomada de decisão que levam ao melhor e o arriscar aumentado isso já foi provado que a pessoa que está com sono ela tem um aumento um risco ela ela corre mais risco isso já foi estudado inclusive em pessoas que jogam lá em Las Vegas à medida que elas estão não dormindo elas arriscam mais dinheiro e perdem mais então tem um estudo bastante importante que fizeram do pessoal lá puseram uns para dormir outros sem dormir depois foram jogar de novo o que não dormia ele só jogava muito alto não importava se ia perder não é mais comedido para fazer as coisas a qualidade a criatividade e a produtividade está alterada em quem não dorme bem tem jeito de saber se a pessoa está dormindo bem ou não alguns fatos podem dar uma pista uma refeição pesada uma dose baixa de álcool uma sala aquecida uma reunião monótona uma aula o torna sonolento isso não é desprezo gente é problema de sono é problema de sono então a pessoa às vezes eu tenho meus alunos que são alunos de quarto quinto ano de medicina que ele chega de manhã pelo menos 40% deles estão dormindo na última fila eu já sempre os elogio que é melhor eles melhorarem o sono e depois aprenderem do que eles tentarem aprenderem e não conseguirem porque estão com sono e também não resolver o seu problema de sono depois de dito isso geralmente nenhum mais fecha o olho ele quer ver qual é a razão disso porque ele sempre teve culpa por não ficar acordado quando o sono é uma questão que não depende da gente se tiver mesmo com a privação de sono você dorme de qualquer maneira chama o sono indesejado a pessoa sabe quando vê os olhos viram pra cima e não tem como se a pessoa não dormir ela começa a sonhar acordado que chama alucinação isso a pessoa alucina por isso então saber você adormece rapidamente a noite eu já disse lá no início que nós precisamos pelo menos 15 minutos depois que pensa em dormir para iniciar o sono pessoas que acabam de deitar e dormem estão com excesso de sono isso é mais grave do que a insônia insônia nós falamos de quem demora mais que 30 minutos para dormir então até 30 minutos está dentro aí do normal ou patológico por excesso de sono você precisa de despertador para acordar? isso é péssimo o despertador é uma necessidade mas ele tem duas questões médicas envolvidas o primeiro é precisar de despertador significa que a pessoa não está dormindo o quanto necessário e o despertador tira um pedaço do sono que geralmente é a melhor parte a hora que a pessoa está no sono bom o despertador toca e ele tirou aquela parte super necessária então o correto é a pessoa acertar o seu sono para que ela possa deitar e acordar no horário certo sem o despertador porque o despertador geralmente vai prejudicá-lo certamente pessoa que sempre que pode tira uma soneca claro que tirar uma soneca é ótimo o problema é a necessidade de tirar uma soneca está faltando sono para esta pessoa se ela tira a soneca melhora diminui esse débito mas geralmente está significando que alguma coisa está errada uma pessoa que dorme normal à noite não precisa desses cochilos excesso em sociedades que tem isso como rotina como uma cultura Espanha aqui no Brasil Maranhão Mato Grosso eles usam isso normalmente todo mundo faz não adianta ficar acordado porque só quem tem sone fica acordado naquele horário todo mundo vai dormir você tem que dormir também mas de uma maneira geral quem dorme bem à noite não precisa dormir durante o dia e quem tem insônia está proibido de dormir durante o dia porque tudo que dorme durante o dia rouba do pouco que já tem à noite então não pode também e pessoas que dormem horas extras no final de semana isto é péssimo por quê? porque você desregula o seu relógio biológico o nosso relógio biológico quer manter a gente sempre num ritmo e quando a pessoa dorme muito no final de semana quem pode não é todo mundo que consegue mas quem pode ele simplesmente quebra o relógio biológico porque ele dorme na hora que não pode dormir aí a melatonina que se forma para dar o ritmo do sono ela não se forma no horário que deveria e isso ele vai alterando o sono de uma maneira geral pessoas pessoas que estão na força de trabalho ou estudantes durante a semana eles acertam o relógio quando chega na sexta-feira eles já estavam com sono às 11 horas mas eles saem e vão dormir no sábado durante o dia quebram o relógio sábado para domingo quebram o relógio e na segunda-feira eles não conseguem acordar de manhã mais muitos trabalhos mostram que no final de semana as pessoas dormem mais mas é na segunda-feira que segue a dormir mais é que tem a ressaca por quê? porque quebrou o relógio biológico é a quebra do relógio biológico e para quem não sabe relógio biológico é um relógio mesmo é um conjunto de reações que se fazem a cada aproximadamente uma hora como se fosse algumas precisam de escuro e sono para fazer e outras precisam de claridade e a pessoa acordada se você não dorme naquele horário que era para fazer a reação que precisava você está dormindo a reação não se faz ou seja quebra o relógio biológico então você e se você deita durante o dia para fazer a reação você começa a modificar esse esquema de reação que é uma seguida da outra e são reações tão importantes que cada reação é causada é levada modulada por um gene tem o clock 1 clock 2 tem o per 1 per 2 per 3 ou seja são vários genes que estão modulando você imagina que você voluntariamente vai contrariar a sua genética é um absurdo quando a gente faz isso e a gente paga um preço razoável para esse problema muito se fala de higiene de sono é uma causa de sono então nós temos horários cochilos em determinados horários que são questões de higiene de sono conforto térmico acústico físico essa luz exercícios banhos aquecer os pés à noite as pessoas não dormem porque o pé está gelado quando o pé está gelado ele rouba ele acaba modificando a relação da temperatura corporal quando você aquece o pé ele rouba o calor do cérebro para dormirmos nós precisamos estar com o cérebro congelado bem geladinho se ele estiver quente a gente não dorme então aquecer os pés rouba esse calor e a pessoa dormiria tanto é que é muito usado ainda hoje pessoas que fazem isso cafeína álcool tabaco líquidos pioram às vezes o sono como a pessoa deveria fazer para melhorar o seu sono acertar o horário de dormir dormir de uma maneira geral sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário se um dia não pode dormir no mesmo horário tem que dormir mais tarde acorde no mesmo horário e durma mais cedo no outro dia é o melhor jeito que se faz uma boa atmosfera limite a tv principalmente na cama evite despertadores banhos quentes alongamento suave pode ajudar se está muito preocupado sente e escreva se a preocupação é muito grande escreva um livro mas escreva e deixa do lado que isso é como se você esquecesse o problema para o outro dia escreve a preocupação e deixa do lado imagens mentais a pessoa tem que pensar em coisas legais suaves durante a noite às vezes ler um pouco antes sem ser na cama pode ajudar e em alguns casos até mesmo uso de medicamentos intermitentes ninguém tem insônia todo dia a pessoa dorme melhor um dia ou outro naqueles dias piores uso de medicação de uma maneira geral e esse é o último slide nós temos que conciliar sono boa alimentação e exercícios com isso a gente aumentaria a qualidade de vida e de certa forma seria um caminho para a longevidade muito obrigado a todos a todos a gente tchau A CIDADE NO BRASIL